Mais um dia de sofrimento, mais um dia de tranca, mais um dia perdido na vida, né? Talvez alguém hoje consiga a liberdade, consiga o seu sonhado alvará, mas para a maioria ainda é um sonho isso aí. A nossa realidade por enquanto é de frente de aço aqui mesmo, e só isso. E aí 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 Melhor só registrar os fatos e deixar a interpretação para depois Assim pelo menos posso fingir cada vez de uma forma E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?